Não importa se você é diferente de mim, eu gosto de você mesmo assim É isso aí De novo Você é meu amigo, mesmo sendo alto, baixo, gordo, magro, caralho e cabeludo Eu gosto muito de você Eu tenho amigos de todos os lugares, de todos os jeitos Eu tenho amigos de todos os jeitos